. . . . Sabe que eu não sei E muito mais Mudou de lugar Mudou Aquele ali Nossa Gente, mas tinha tudo ali Que era quase verídico Situações E aquele espanto Que você parava andando, caminhando Parava no lugar Nossa Mas sim, cara, é tremendo Quem não fez É um encontro Uhum É, ele vai Viu Bem intenso Eu vou falar uma coisa Eu vou ser o cuidado de Deus Para com a gente É muito bonito Cris, tá quanto tempo Aqui já? De 10 anos Aqui não Aqui eu tô há 15 Eu tô há 15 anos 15? Uhum 15 anos Eu falo pra Laura Que aqui é o irmão mais velho dela Porque 15 anos Você trabalhar No mesmo lugar É brincadeira não, hein Tem pessoas Vai pessoas E você se mantém Ele no propósito É sobre você Não escolher Mas ser escolhido Sabe? Exatamente nessa curvinha Tá vendo? E você vê que assim Que essa partezinha ali Realmente Ele é até mais um pouquinho Porque exatamente Quando você pisa É, né? Uhum Eu acho que eu piso torto Pisa que você tem um calo aqui A lingueta do meu tênis Fica toda torta Uhum E aí E aí E aí E aí Você vê que pra uma unha aqui já foi Totalmente atrofiada Né? Hoje Tem um outro Outro formato Tá bom, não dá E assim, pra você que trabalha aí de motorista Eu tô naquele ônibus grande da mulher Eu faço Faço Meio do ouro ali e começo a pegar aqui Levo lá pra Ivania, lá em Andorinha Aí de lá Eu largo o pessoal lá de manhã Quando é onze horas eu vou lá em cima no Pau a Pique Lá no ponto final, lá em cima Pegar umas crianças lá do colégio Traga pro Pau, ajuda muito, né? É Aí eu levo o devaninho meio dia e pouco Meio dia e pouco eu levo Volto Aí espero até cinco horas Vou lá e levo as crianças lá de cima Aí chega mais seis horas, sete horas Uhum Mas de segunda a sexta também, né? É, segundo ano Mas de novo, segundo ano sempre parece Um passeio, né? Não, bom que nas férias Cês entram nas férias junto com as crianças, né? É Eu tô aqui esse dia em casa Graças a Deus Pô, que benção, né? No final do ano eu fico quase 40 dias Poxa, é uma benção Eu vou ver se o cara da região Vai propor, meu irmão Quer trocar comigo, não? Na região pode ter um quartel Pode arranhar ônibus, não pode quebrar Retrovisor, dar carona Não pode fazer nada Não pode arrastar o pneu no meio frio Poxa Meu ônibus é tudo arranhado Que eu faço aquele trajeto ali cheio de mar Não tem como, cara Aí você quando junta dois ônibus ali, um carro grande Nossa, mano Não tem que jogar pra direita Arranha o carro todo Tá diante, hein? Quando dá essa chuva de vento aí Os galhos ficam tudo no meio da rua Não, e ali a área ali é de roça Não tem jeito Não tem jeito Mais que você não que Você queira poupar Pô, daqui do meu carro Como é que anda? Mata quando... Por exemplo, diz aí Deu uma ventania Aí o... Caiu uns pés de bananeira Pô Coitadinho do meu carro Deu até dó Até dó do meu carro Meu carro chorou Quer ver? Ih, todo Lanhou tudo Lanhou tudo É Ali é Ali, perto da boca do maço Boca do maço Entrou ali à esquerda ou à direita? Eu... Eu acho, meu Deus Perto do rancho Na rua do rancho Rancho 40 graus Não foi lá, não É do lado, ali, vem dizer Ah, do lado de que é É Ah, tá bom Eu acho que é Asfaltaram alguém? Asfaltaram nada Asfaltaram metade da rua A outra metade Quando deu uma nova eleição Vai vir agora, menina? Hã? Vai vir agora Pra prefeito Ganhou Aí vão lá Aí é Aí é Meu vizinho Então Então